O suspeita de aplicar o golpe do PIX, ela teria aprendido a praticar esse crime pela internet e agora vai responder por estelionato. A repórter Vanessa Braz está ao vivo com os detalhes pra gente. Boa noite, Vanessa. Oi, Karine. Boa noite pra você. Boa noite a todos que nos acompanham. Karine, essa suspeita de aplicar o golpe do PIX, ela foi identificada como Gabriele Laiane Lima, de 21 anos. De acordo com a polícia, ela vinha aplicando esses golpes desde janeiro e só após a prisão dela, pelo menos três vítimas procuraram a polícia relatando os prejuízos. Vou conversar agora com a delegada Lídia Veloso, que vai explicar pra gente como foi que vocês chegaram até essa suposta golpista, né? Essa mulher que estaria aplicando esses golpes. Boa noite. Boa noite. As próprias vítimas já tinham investigado, já tinham feito um levantamento. Então, quando foi hoje, em um dos estabelecimentos na Preciosa Cosmete, ele constatou que ela não tinha depositado o dinheiro, já era a terceira vez. Uma ela consumou, a segunda foi tentada e a terceira também foi tentada, porque ela foi presa no momento que já tinha realizado a compra, mas não tinha efetuado o pagamento. Então, a vítima já sabia que o pagamento não tinha sido decretado na conta. E aí fizeram esse flagrante, né? Nesse momento. Quantas outras pessoas teriam sido prejudicadas? Só hoje foram três aqui, não é? Teve a do flagrante, que ela foi pega em flagrante e tem duas vítimas, uma de gás e a outra de salgados. A do gás, ela já vem praticando golpe contra a empresa dele desde janeiro, mas ele só constatou agora recém, há 40 dias. Um prejuízo de mais ou menos quanto já é possível contabilizar? Ele me apresentou aproximadamente 6 mil reais de golpes, de comprovado, de crédito, de PIX não efetuado, não creditado na conta. Agora, ele presume que em 40 dias, se ele fez um prejuízo, deu um prejuízo à empresa de 6 mil reais, ele imagina muito maior, porque ela vem desde janeiro. Inclusive, ela comprava esse gás de forma irregular, né? Ela não comprava de fato, aplicava o golpe e revendia esse gás? Ela comprava o gás, ela recebia o gás e revendia. Ela revendia, ela comprava mais de 100 reais e revendia por 100 reais usando o mesmo logotipo da empresa. O que deve acontecer a partir de agora e como é que outras pessoas que possam ter sido vítimas devem agir? Procurar a delegacia da área. O flagrante já foi concluído e as pessoas que forem vítimas de golpe podem procurar a delegacia da área em que reside. Muito obrigada, então, delegada, pelas informações. Karine, aqui ainda na Central de Polícia, a nossa equipe conversou com o delegado Reinaldo Nóbrega, que efetuou a prisão de Wellington da Silva Dias, de 26 anos. Ele estava com um mandado de prisão em aberto por um homicídio que cometeu lá em Patos. Além disso, ele já responde por um outro homicídio também realizado no município de Patos. Ele foi preso no bairro do Bessa e levava uma vida de ostentação. Karine, volto com você. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Que bom que esses criminosos estão saindo aí de circulação, né? Uma pessoa que está utilizando o PIX para aplicar golpes. É importante que você de casa fique alerta, porque tem muita gente usando o PIX, infelizmente, para aplicar golpes. E um dos traficantes mais procurados do Rio Grande do Norte foi preso aqui na Paraíba. Márcio de Souza Brito, conhecido como Marcinho Potência, tem 37 anos e desde 2013 estava aqui no Estado. Ou seja, há quase 10 anos. Além de tráfico, ele responde por porte ilegal de arma, falsificação de documentos e ele ainda é apontado como integrante de uma organização criminosa. E hoje, logo cedo, teve um acidente com uma carreta carregada de frutas. E esse acidente causou um grande congestionamento na BR-230, aqui na capital. A carga tombou, atingiu um caminhão e também outros veículos acabaram se envolvendo no acidente, porque a pista ficou escorregadia com as frutas que ficaram espalhadas no asfalto. O corpo de bombeiros precisou interditar o trecho da rodovia para realizar a limpeza. O trânsito na BR-230, no sentido João Pessoa-Santa Rita, ficou congestionado.